E aí galera, como é que vocês estão? Beleza galera, estou trazendo para o meu canal hoje o Red Dead Redemption E galera, acabei literalmente de comprar esse jogo, literalmente tem 30 minutos que eu comprei e botei para baixar E já vou gravar para vocês Bom galera, eu estava na dúvida se eu deveria trazer a gameplay ou só deveria curtir o jogo Já que eu não joguei esse jogo quando ele foi lançado, é a primeira vez que eu vou jogar E depois eu vou dar a minha opinião para vocês, quando eu terminar a gameplay Se vale a pena pagar esse valor para jogar esse jogo Muitas pessoas estão aí tendo aquele desgosto com a Rockstar pelo valor que a Rockstar está cobrando nesse jogo aí Então galera, para começar eu já vou trazer aqui a gameplay para vocês Bom galera, eu não vou ficar falando muito porque eu quero apreciar o jogo também Mas sempre que eu tiver um comentário legal, eu vou estar trazendo aqui para vocês Então é isso aí, bora para o jogo Bom, primeiramente aqui galera, está o cenário aqui né, falando Red Dead Redemption E está pedindo para apertar Options Então vamos apertar Options para a gente curtir o jogo Aí está Normal, Extremo e o Tem de Enigmares né Então vamos de Normal porque nós, né Alerta, não foi possível encontrar um jogo salvo de Red Dead Redemption O que deseja fazer? É, criar um novo jogo O menu galera, é um menu bem antigo mesmo né É, então literalmente é aquilo que falaram sobre não ter nenhuma diferença Realmente, provavelmente não ter nenhuma diferença O que eu fiquei sabendo que vai ter de mudança aqui é que vai ter legenda dessa vez né Então aqui está dizendo assim, aviso Este jogo usa um recurso de salvamento automático Ativado por padrão Você pode desativá-lo a qualquer momento no menu de opções Bora lá galera, salvando o conteúdo Não desligue o sistema de Playstation Será que eu vou achar o que né Êxodo nos Estados Unidos Vamos ver, vamos ver o que eu vou achar desse jogo hein galera Olha, eu estou um pouco animada hein, por quê Eu nunca joguei Bem semelhante, não sei como que está o volume, peraí Ah, não sei como pôr galera Ixi, só depois então John Martin Parece muito com o Sandane né Mas eu acho que não é não Carros Extra, extra Health Benefit Extra, extra Read all about Hey, watch it mister Read all about it Bill Williamson's gang terrorizes Extra, extra Rockstar apresenta Os caras literalmente bem quadradão né Parece uns bonecos de papel Não, John Martin John Martin tinha cara mó bravo né Aí nesse, nessa época hein San Diego Blackwater Ah, Blackwater O que eu mais gosto no Red Dead galera É essa música, essas músicas de faroeste que tem né Cara Bora lá ver O pessoal que jogou na época que foi lançado fala que é um dos melhores jogos Tem muitas pessoas que gostam mais do Red Dead Redemption do que do Red Dead Redemption 2 galera Literalmente eu estou olhando pra cima porque minha TV ela tá mais levantada Eu, por um, sou grata, Mrs. Bush Que eles finalmente trouxeram a civilização para essa terra savagosa Eu não consegui concordar com você mais, meu querido Meu pai se estabeleceu nessa terra e eu sei que ele estará procurando por nós Por favor, como nós ajudamos os Nadiens Sim, eles perderam sua terra Mas eles ganaram acesso ao inferno Mas, pai, você quer dizer que se um inocente recebe a comunhão, eles estão destinados a ir para a inferno? Ah, isso nem parece verdade O que eu quero dizer, Jenny, é que há um grande grande diferença entre um inocente e um savagosa Eu nunca pensei assim Sim, eles moram como animais Daqui a pouco o John vai falar alguma coisa, entendeu? Eu conheço Não sabia que tinha estação de trem, não? Em Blackwater? Não só as pessoas agora têm carros motores, pai, mas eu ouvi que muito bem, nós vamos poder voar Não, só os anjos podem voar, Jenny Não, não, aparentemente as pessoas podem voar Você não ouviu? No Kansas, um homem até teve um carro para voar Eu acho que não acho que não, Jenny Aparentemente, o Sr. Johns quer ir para governador Por isso ele é tão preocupado com limpar o estado Nath, Johns Sim, sua família não é nada mas burro de hillbilly que veio aqui depois da guerra Eu não quero ser julgada, mas este estado não deveria ser governado por uma família tão desgustível Uma família sem confiança Aparentemente, Johns' família ganhou muito dinheiro e ele tem muitos amigos na política Sra. Bush, dinheiro não é tudo Há muitas coisas que o dinheiro não pode comprar Parece que o dinheiro pode comprar a votação, mas ele tem que comprar a votação E ele tem que comprar a votação E ele tem que lembrar, meu querido, é que nós estamos trazendo aqui para transmitir a palavra E a palavra e a civilização, eles são a mesma coisa, eles são os gatos É a oportunidade que nós temos A chance de viver entre pessoas que são decentes e que não matem-se E quem manda-se te ensinar em paz? Isso é tão confusante, pai Às vezes eu acho impossível fazer a distinção entre um ato amável e um ato amável Eu quero dizer, eles parecem sempre a mesma coisa Sim, Jenny, isso é confusante Mas você só tem que me perguntar se você precisa de ajuda Sim Bem, aqui estamos, senhora Bush Armadillo Armadillo O John é meio rabugento, né? Bom, beleza, galera, vai até o salão Vamos ver a jogabilidade aqui O pessoal falou que a jogabilidade vai ser uma coisa maravilhosa, né? Bom, nada de diferente, né, galera? Deixa eu ver, correr, X, normal, né? Uh, uuuh, uuuh, vamos ver É, quadrado, pula É Pra quem gosta de um jogo bem clássico, galera Tá do mesmo jeito A única coisa é que você não precisa ficar pressionando, né? O X pra ele poder correr Ele já corre literalmente só de você pressionar Deixa eu ver se eu já consigo mudar o volume aqui, galera É, aqui, ó, mapas Opções Aí aqui tem... Deixa eu ver Cadê? Tá Aqui, ó Áudio Tá, tá no volume e tal Fone de ouvidos não Tá Deixa eu ver o mapa aqui, galera Mapa é a mesma coisa, né, galera? No menu Nossa senhora É um mapa grande, hein? Olha É um mapa bem grande, né? Então, aparentemente É a mesma coisa, basicamente, do 2, assim, né? É, em questão de caça, de locais, enfim Vamos ver Eu acho que eu vou trazer primeiro nessa gameplay, galera A história normal Trazer o trajeto da história E depois eu venho trazendo coisas que eu vou fazendo durante o jogo, beleza? Porque assim a gente consegue focar mais na história E como eu não joguei e não sei como que é direito a história do 1 Eu acho interessante se a gente jogar a história tranquilamente A gente explora alguma coisinha ali ou outra Mas eu quero focar bem na história pra ver como que vai ser Então é isso Ó, tio Tio tava mais cabeludo, né? Você deve ser John Marston Algumas vezes Não, tio, não? Você quer o tio, mano? Você quer a voz do tio? É, mas não é não Eu tenho os cavalos e os cavalos já estão prontos Eu sei que era o tio Siga o Jack até os cavalos Será que é que eu consigo pegar cavalo também? Desculpa aí, moço É Geralmente, eu acabei de chegar aqui no faroeste Bom, aqui Vamos montar e pegar o traelo Monte o seu cavalo Calma aí, mano Tipo, tá muito rápido Para exporear o cavalo e aumentar a velocidade A parte de X Se você segurar o X O cavalo manterá a velocidade Anda, menino Ah, ele tá esperando o trem passar Ah, é, não é possível, velho É Nossa senhora, então a gente tem que ficar esperando Olha o cavalo O cavalo não tá muito bem, não, galera 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 Você quer visitar? É, certo Mano, se eu for pegar aqui, ó O homem fica pra trás, ó Se você não me enxame Quem disse que eu era um cara decente? Caraca, mano Ele foi abandonado por anos, mano O povo disse que foi construído durante a guerra mexicana O que tipo de soldados estavam lá atrás? Caraca, mano Ele literalmente não tem um senso, galera Você tem que, tipo, dosar a velocidade Tipo... O que tipo de soldados estava sendo soldados E foi procurando por ouro? Você sabe como as coisas são Então o que você está fazendo aqui no parque? Estou procurando por um velho Bom, como eu disse Você não vai encontrar muitas folhas Nesse partes esses dias Mas você não vai encontrar Um jogo com legenda Eu vou acreditá-lo Eu não consigo marcar no mapa, né Eu literalmente tenho que ir seguindo o homem aqui, ó Então eu tenho que manter a minha velocidade igual a dele É, galera... Eu estou comprando Estou procurando por uma empresa bem Ele pode fazer muito pior que um armadillo Está vendo? Não, está passando Sim, galera... A habilidade da minha velocidade é uma... Ai... 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 Johnson, você conhece ele? Eu acho que eu ouvi o nome dele. Diz que ele tem um telegrama de alguns Figbugs do Blackwater, perguntando por um guia. Eu acho que não é nada de meu negócio. É certo. Você não é muito discutível, é você? Não. Eu estou apenas comendo o chão, é como eu sou. Eu não quero nada por isso. O que? Confia-me. Eu acho que você não tem nada por isso. Verdade, coelhos. Que desculpa de bons amigos. Vamos lá, Sr. Marshal. Apenas por aqui. Vamos. Calma aí, calma. Uh! Foi uma... Graças a Deus, você anda muito devagar. Forte Mércia. Aproxime-se do Forte Mércia. Vai lá. Vamos lá. É fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bill. 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 Bill, eu vim para você. Bill Williamson. Vem aqui agora. Então, literalmente, eu já estou querendo sentar bala nos meus companheiros, né? Vamos lá agora, John. Não faça eu te matar. Ninguém precisa matar ninguém, Bill. Você deve pensar que eu era nascimento ontem. Você sempre pensava que eu era um idiota. Isso não é verdade, Bill. Você era meu irmão. Eu vim para tentar salvar você. Ah! Eu parei que eu preciso salvar. Bill, por favor. Eles querem matar a todos nós. Eu posso te ajudar. Você nunca me tentou salvar antes. Você só parece... salvar você. Bill, eu implore que você pense sobre isso. Você me implorou? Você me implorou? Você sempre foi um para palavras fantásticas. As coisas são diferentes agora, John. Agora eu estou em charge! Não mais Dutch! E não mais você! Você me implorou? Eu imploro você para voltar e dizer eles para enviar alguém um pouco mais impressionante na próxima vez. Ah! Novos amigos, velhos problemas. Eita, já tomou um tirão. Quantos capítulos será que é, hein? Troféu Conquistado é aquele rapaz do governo. Bem, você está vivo. Então, parece que... Então, como você se sente? Não sei a palavra polêmica. Eu sei. Estúpido é a palavra que nós usamos aqui. O que você estava fazendo? Eu estava... Eu estava fazendo algo estúpido. Bem, você vai estar bem. Uma vez que você não morreu, o médico disse que você estava bem. Ele trouxe as balanças um pouco de dias atrás. Bom. E custa-nos 15 dólares. Desculpe, senhora. Você deixou-me lá para morrer. Você quer morrer? Eu quero dizer, foi isso? Foi isso que você foi para fora para Fort Mercer e escolheu a luta com o pior bandido do país? Para morrer, senhor... ou... Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss... Bonnie McFarlane. Você pode estar certo, senhora McFarlane. Eu não sei. Então, o que você estava fazendo? Eu estava tentando dar o senhor Williamson uma chance. Para o tempo antigo. Você conhece o Bill Williamson? Eu conheci ele. Um tempo atrás. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava levando. Não sei. Muito bem. Muito bem, senhora. Você viu minha roupa? Eu tenho. E o que você vai fazer agora? Agora eu vou levar meu tempo e ir para o mais humilde do tipo. Bom, isso parece muito divertido, senhor Marston. Bem heróico, como os pequenos dourados do meu irmão me diz. Mas, se você me desculpe, eu tenho um rancho para dirigir. Claro, se você se sente melhor, por que não tomar uma corrida com eu mais tarde? Me ajudar a patrolar o perimetro. Você pode ganhar algum dinheiro que gastamos nos bancos. Claro. E obrigado por salvar minha vida, eu quero dizer. Na próxima vez, Sr. Marston, eu recomendo que você não tenta perdê-lo tão fortemente. Eu tenho isso em mente. Então, beleza, galera. Parece que agora a gente já tem acesso aqui, né? Ao modo livre, eu acho, né? Vamos ver. Vá até a Bonnie.